A parte final está a ser um trabalho, para dizer que é a parte final, acho que tem já muito trabalho. Olha, foi uma reunião que nós fizemos, eu havia acompanhado o senhor comissário da CDO para assuntos políticos, também representante permanente, e ligamos o staff da CDO, nós fizemos para duas coisas, para felicitarmos o trabalho que tem sido feito pela Comissão Nacional de Eleitoral até agora, até hoje, de acordo com a nossa declaração preliminar, o processo tem decorrido com normalidade e de uma forma positiva, também estimular os membros da Comissão Nacional de Eleições a prosseguir com o seu trabalho, e a tentar fazer todos o esforço possível para que os resultados previsórios sejam anunciados para que sejam todos no prazo mais rápido possível. Isso porque, já sabemos, em todo lado é assim, como as eleições terminaram dia 4 de junho, já se passaram alguns dias, hoje é quarta-feira, não é? Portanto, se cria alguma expectativa, alguma tensão, alguma ansiedade junto das pessoas para saberem os resultados, sobretudo que surgem nas redes sociais, para outros meios, projeções de resultados de uns e de outros, e a reunião também serviu-nos para que a Comissão nos informasse do estado, da situação do apuramento dos resultados, a razão, digamos, deste prazo, o que está previsto legalmente, e portanto trocamos impressões de uma forma muito cordial e construtiva, dando também algumas, dando alguma opinião, e também recebendo explicações do seu Presidente e dos membros da Comissão Nacional de Eleições, e portanto nós esperamos que apesar de a lei estabelecer um prazo para os resultados definitivos, creio, entre 7 a 10 dias, a Comissão de Eleições está também ciente de que há essa ansiedade, e portanto vai procurar o mais rapidamente possível proclamar esses resultados. Portanto, não saímos aqui com a certeza de que será hoje ou amanhã, mas o compromisso de que será o mais rápido possível, dentro do descondicionalismo que tem, nomeadamente porque a Comissão Nacional Eleitoral não dispõe de meios tecnológicos modernos para, por exemplo, receber os resultados das regiões e ter esses resultados no próprio dia e ir anunciando, estão à espera ainda do apuramento de comunicação de dados de uma ou outra região. E portanto irão trabalhar hoje, afingadamente, até nos falaram, que se forneçarem, trabalham às três, quatro horas da manhã para acelerar o máximo possível e ter os resultados provisórios o mais rapidamente possível. A delegação da CDO passou aqui para facilitar os trabalhos da CNE, falamos para nos despedir também de alguns membros da delegação dos observadores que o vão partir e para encorajarmos a continuar a trabalhar as nossas atividades visualizadas e também tentaram saber se vai haver divulgação de resultados hoje ou não, mas pronto, nos deixamos isso claro que isso só vai ser recebido depois do início dos trabalhos da Compilação Nacional, porque ainda há regiões que ainda não recebemos aqui, mas dos que já recebemos, já vamos iniciar a Compilação, se não for essa entrevista, já na sala da Compilação Nacional, juntamente com os partidos políticos e colinações concorrentes. A CNE está a trabalhar e está a fazer todo o que divulga lá e o deputado dentro da agenda? Sim. 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 Sim.